DJ Klay, só mandela um autenticado, tá ligado? Aê DJ Klay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? É assim ó, é só mandela! Vem pro meu mundo, vem pro meu mundo, vem pro meu mundo que a magia acontece Vem pro meu mundo, vem, vem, vem pro meu mundo, vem, vem, vem pro meu mundo que a magia acontece Vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo que a magia acontece Vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo que a magia acontece Tipo o mago alquimista eu vou te hipnotizando, tipo o mago alquimista eu vou te hipnotizando Vem jogando, vem, vem jogando, vem jogando, vem, vem jogando A magia acontece, ela se pique doivando Jogando e jogando, jogando e jogando A magia acontece, ela se perde no encanto Jogando e jogando, jogando e jogando A magia acontece, ela se perde no encanto Ei, DJ Clay! Tá que nem batom, tá na boca das mina, né, vagabundo? É assim, ó! É só uma mala! Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Que a magia acontece Vem pro meu mundo Vem, vem, vem pro meu mundo Vem, vem, vem pro meu mundo Que a magia acontece Vem, vem pro meu mundo Vem, vem pro meu mundo Vem, vem pro meu mundo Que a magia acontece Vem pro meu mundo, vem pro meu mundo, vem pro meu mundo que a magia acontece Tipo mago alquimista eu vou te hipnotizando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando A magia, confesso, ela se pede no encanto Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando A magia, confesso, ela se pede no encanto Vem jogando, vem jogando, vem jogando A magia, confesso, ela se pede no encanto